Deixa eu cair não! Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do bom Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do bom Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do bom Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do bom Só quem a gente usa Quem é casada E pinta a comida Sabe machucada Tô tanto pior Deixa eu cair não pra falar Porque eu só chupo É chupo da alegria Coração aberto Que tá cedo Pode chegar até Pra um noite pra comemorar Tem muita gaspillada Tem conversa de arras Tem Tem a taba de troalho Só que nós iões Somos o DJ Nem a minha soleira tem, nem cerveja gelada tem Churraspeira não olha que não, mas eu vou ir também Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão É churrasco do bom Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão É churrasco do bom Guilherme No chapa vai esquentar, mas não é confusão É churrasco do bom Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão É churrasco de uma fonte, não é confusão Mas não é confusão Eu vou te perdoar, mas eu vou te perdoar Escolar sua fé, que brilha a noite, quando chega lá de pé No fim da corretora, tem que parar a caixada Tem que ver o que é a raça, tem que estar transformando Só que o campeão é o que eu sou, não me enxerguei Tem uma tia sorreira, tem que ver o que vai ficar De uma tia, não vai me esforçar, vem Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão É churrasco do bom Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão É churrasco do bom Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão É churrasco do bom Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão É seu assunto bom